Nós somos da Escola Padre Manuel da Nóbrega e estamos fazendo um trabalho de ciências que a professora Josiane Polone pediu para nós fazer sobre a poluição que os seres humanos fazem com a natureza. É o Jean e nós estamos aqui no meio. Tá difícil para pisar aqui de tanto lixo que tem. Olha ali embaixo tem um pneu não sei se dá para ver calma aí eu vou tentar dar zoom não dá não tem como dar zoom não tem sim é tá dando para dar zoom aí ó bem ali tem um pneu pode juntar água e dar dengue aí ó não vou ficar jogando fica jogando lixo pode juntar pode juntar água e dar dengue. Mentira! Pedaços de armário ó ali um volante ali um monte de pedra não sei do que que é que escorregou ali do morro ó canação de água de onde sai água e é isso um monte de lixo e podia melhorar esse ser humano colocando lixo na reciclar lixo de reciclar na reciclagem e lixo normal de tipo folha essas coisas assim casca esses negócios aí colocar na lixeira para o lixo levar. É colocar os lixos que são usados nas cozinhas assim de embalagem podia ser jogado no lixo ou no lixão e e de reciclagem para deixar para o povo da reciclagem pegar para reutilizar né seria muito bom mas agora ele sai esse deslato aí de jogar na natureza coitado muito relaxado agora tá cheio de bichinho aqui no chão cheio de mosquito é já choveu já juntou água pode dar dengue agora uma tragédia né ok